E é nerds, beleza? Aqui quem fala é o Jean, e sejam todos bem-vindos de volta ao Releitura Nerd, o canal onde você tira todas as suas dúvidas. E no episódio de hoje trazemos pra vocês mais um vídeo da série Como Montar o Seu PC Gamer, dessa vez com um top, as 5 peças mais importantes na hora de montar o seu PC de jogos. Então se você tá afim de montar uma máquina dessas, sem cometer os erros bobos, aproveitar os seus momentos de lazer com os seus games prediletos, Fica ligado nesse top 5 pra você aprender quais são as peças que você mais tem que se preocupar na hora de montar o seu PC. Sem mais enrolações, vamos lá ver quais são essas peças tão importantes. Bora! Começando o top 5, vamos pro quinto lugar, a placa-mãe. Mainboard, motherboard, eu simplesmente mobo, é a maior placa do PC e serve pra interconectar todas as placas futuras que você for comprar. Eu coloquei ela em quinto lugar porque, apesar de ser uma placa, é claro, muito importante, principalmente num computador de alto desempenho, geralmente as pessoas costumam gastar menos na placa-mãe, né? Mas assim, você tem que estar ciente que a placa-mãe vai ser a placa que vai garantir futuros upgrades no seu computador, de modo que você não precisa gastar muito dinheiro. Por exemplo, um erro que eu vejo muito comum, uma coisa muito comum de acontecer, é a galera comprar a placa-mãe que só tem dois slots de memória, né? O cara vai colocar aí, tipo assim, ele compra uma placa-mãe com dois slots de memória e coloca dois pentes de 4 GB, né? Ou seja, ele já tá limitado a 8 GB. Se ele for colocar mais memória, por exemplo, nesse computador, ele teria que vender um pente ou vender os dois pentes. Como isso é uma coisa que dá muito trabalho, eu recomendo que você já compre uma placa-mãe pensando nos futuros upgrades que você vai fazer nesse seu computador. Por exemplo, colocar mais memória, colocar um processador mais potente, assim vai. Hoje em dia não é tão comum mais, mas por exemplo, nos AMD FX, né? O FX, o MD FX, por exemplo, 6.300, 8.300 e assim vai. A gente tinha uma diferença de DDP dos processadores 6.300 para o 8.350, por exemplo. Então você comprava uma placa-mãe que aceitava o FX 6.300, mas não aceitava o FX 8.350, por exemplo. O que acabava limitando o seu upgrade. Então por isso que a placa-mãe ficou no nosso top 5 como uma das peças mais importantes na hora de montar o seu PC Gamer. Em quarto lugar, na minha opinião, vem a memória RAM. Para quem não sabe, é a memória onde os arquivos temporários do seu computador ficam armazenados enquanto estão sendo usados. Quem monta um PC Gamer tem como principal arquivo temporário o quê? O jogo, né? A fase, os personagens carregados, os veículos, enfim. Tudo que está compondo aquela cena do jogo fica armazenado na memória RAM. E hoje em dia, grande parte das pessoas montam computadores com 8 GB de memória RAM. Mas o que acontece é que hoje eu acho que o sweet spot, né? Aquele ponto ideal seria você ter um computador com 16 GB de RAM. Por quê? Porque vários jogos modernos estão gastando mais do que 8 GB ou fica muito próximo de estourar os 8 GB de RAM. É claro, com 8 GB de RAM você vai conseguir jogar tudo. Mas já não é mais o ideal. E agora que está perto de virar a geração do Playstation 5 ou Xbox 2, sei lá qual é seu nome, muito provavelmente os jogos vão ocupar cada vez mais e mais memória RAM. Então se você for montar um computador agora, já tenta montar ele com 16 GB de RAM. E por favor, não monte PC Gamer com 4 GB de RAM que você vai ter muito problema, tá? Não é uma coisa ideal. Vários jogos hoje pedem no mínimo 6 GB para funcionar e você pode ter vários travamentos, stutterings, lentidões, enfim. Seu jogo lagando aí o tempo todo. Invista em memória RAM e é por isso que ela é o nosso top 4. Em terceiro lugar, o nosso top 5 que eu separei para falar para vocês da fonte de alimentação, que é uma peça muito negligenciada na montagem dos PCs Gamer. A fonte de alimentação é a peça que vai transformar a energia que chega da tomada, é o tipo de energia que chega da rede elétrica, chamada de energia alternada, em energia contínua, que é o que o seu computador usa para funcionar. Além disso, ela precisa ter a capacidade de suprir todos os equipamentos do seu computador e geralmente o cara vai lá, compra o computador top, né? Fausto top, computador foda, e compra a fonte de alimentação mais barata de todas. O que acontece é que o computador, quando está rodando um jogo, principalmente jogos pesados, ele tem tendência de puxar toda a energia possível para o processador, para a placa de vídeo, para a memória, para a placa mãe, por aí vai. Ou seja, se sua fonte for fraca, quando você disparar um jogo pesado, seu computador vai reiniciar, vai travar, vai dar erros de tela azul, enfim, você não vai conseguir jogar. Além do mais, você compra uma peça caríssima, né? Por exemplo, um processador, uma placa de vídeo e coloca numa fonte de alimentação que está gerando energia insuficiente, correndo risco de queimar uma peça caríssima porque você quis economizar, tipo, 100 reais, 200 reais na fonte de alimentação que é uma das peças mais importantes do seu PC Gamer. Ou seja, toda energia elétrica que vai passar dentro dessa caixona ali precisa passar pela fonte de alimentação. Então, você vai mesmo colocar uma fonte borréia no teu computador e ainda vai ligar ela naquele T vagabundo porque sua tomada não tem três pinos. Cuidado com isso. E por favor, não use estabilizador de voltagem em computadores porque isso não serve para nada se for atrapalhar. Em segundo lugar no nosso top 5, eu trago para vocês o processador. Sim, né? O processador é uma das peças mais importantes do computador. Ele é praticamente o cérebro do computador. E o que acontece é que todo o frame rate que o seu computador precisa gerar passa pelo processador. Quando você compra um computador e coloca uma placa de vídeo para gerar o jogo, para renderizar o jogo, cara, se o processador não conseguir produzir a taxa de frames necessária, mesmo com sua placa de vídeo sobrando, o jogo vai ficar lento, vai rodar uma taxa de frames mais baixa e você vai ter uma experiência, assim, muito ruim ou o jogo vai simplesmente ficar injogável. Hoje em dia a galera tenta economizar o máximo em processador, geralmente comprando um Atlon, um G4560, um Pentium. E eu falo para vocês que isso é bem perigoso, a não ser que você esteja pensando em montar um PC Gamer de entrada. Invista um pouquinho mais no processador. Eu sei que é chato falar uma coisa dessa, porque é um balde de água fria e quem quer montar um computador mais barato, mas fucha que nem o Diablo foge da cruz de processadores Dual Core. Hoje em dia, em 2019 já, praticamente, você com o processador Dual Core para rodar jogos de mundo aberto. E olha que existe uma tendência muito grande de todos os jogos serem de mundo aberto atualmente. E assim, o seu jogo vai rodar muito mal. Por exemplo, eu recomendo que vocês vejam os testes do Atlon, desse Atlon mais novo, eu sei lá qual o nome daquele Atlon, esqueci. Ou do G4560 no canal da Adrenaline, né? Rodando, por exemplo, o Assassin's Creed Origin, que fica uma meta, né? Então, assim, com uma tendência que todos os jogos a partir de agora sejam mundo aberto, né? Pelo menos existe essa moda dos jogos de mundo aberto. Invista num processador que seja pelo menos quad-core. Ou você compra, sei lá, já pula para um Core 5 ou pega um Ryzen, pelo menos um Ryzen 3 que aí já vai dar para você começar a jogar. Lembrando que o processador, ele é o responsável também pela geração dos quadros de animação dos jogos, né? E quanto maior a resolução que você usa, menos o processador vai ser usado porque, logicamente, a placa de vídeo está sendo mais usada. Então, se você, por exemplo, está com um jogo lento, está rodando em 30 fps, aí você abaixa a resolução lá para, sei lá, 720p e ele continua em 30 fps, eu já te dou a péssima notícia que você escolheu um mau processador para a sua montagem. O interessante é que você tem um processador equivalente, né? Com o computador que você está montando. Não adianta você ter um processador muito fraco, com uma placa de vídeo muito forte, ou uma placa de vídeo muito forte, processador fraco, enfim. Tenta balancear, né? De vez em quando é melhor você diminuir um pouco a placa de vídeo que você vai comprar e ter um processador médio do que ter uma placa de vídeo muito forte, processador fraco. Bem, no primeiro lugar do nosso top 5, claro que tinha que estar a placa de vídeo, né? A placa de vídeo é responsável por gerar os gráficos, principalmente 3D, que hoje em dia praticamente todos os jogos são 3D, do seu computador. Então, assim, cara, é difícil falar isso, mas compre a placa de vídeo mais potente que você tiver condições de pagar, né? O que acontece é que os jogos hoje têm vários efeitos especiais. Tem um cara que eu conheço que fala efeitinhos on-off, né? Que você liga e desliga, o que deixa o jogo cada vez mais pesado. Quanto mais coisas aparecem na tela, com sombra, com luz, modelado e tal, mais pesado o jogo vai ficar na sua placa de vídeo. E é por isso que você tem que evitar comprar uma placa de vídeo muito fraca, né? Uma dica que eu dou pra vocês é que quando você for comprar uma placa de vídeo, olha aquele número do meio, né? Tipo, a 950, 1060, a RX 380. Tá vendo que esse número mais pro meio, esse 80, 50 ou 60, ele basicamente determina qual é a potência da placa de vídeo. Pra jogos de entrada, placas de vídeo com número 50 são excelentes, tá? Abaixo disso, você já vai ter vários problemas pra rodar seus jogos. E eu, assim, tenho certeza que você vai passar muita raiva. Se você for comprar um PC gamer, pensando em comprar uma placa de vídeo com o número 30, por exemplo, cara, na boa, compra um console e vai ser feliz jogando em console, porque é muito mais barato. Tá? Primeiro que é muito mais barato que um PC. E segundo que você não vai ter problema de ficar configurando o jogo, ficar se matando pra fazer o jogo rodar. Então, se você vai comprar um PC gamer, seu sonho é ter um PC gamer, fuja da GT 1030, da GT 730, essas placas de vídeo com o número abaixo de 50, fuja, tipo assim, não vai suprir a sua necessidade. Pra rodar os jogos no alto, você já tem que pegar as placas com o número 60, por exemplo, a GTX 1060. E pra rodar o jogo no Ultra, geralmente as placas com o número 70 pra cima vão rodar. Então, por exemplo, ah, eu quero rodar os jogos no Ultra. Você pode pegar, por exemplo, uma RX 580, uma RX 590, uma GTX 1070. Isso é dependendo da resolução que você roda, né? Se for 1080p, beleza. Se você for rodar os jogos em 4K, aí, meu amigo, se prepara que você pra rodar no Ultra, você tem que ter uma placa de vídeo muito, 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 muito potente. E hoje em dia, a única placa de vídeo que roda a maioria dos jogos em 4K no Ultra é a RTX 1080 Ti, que tá na promoção por 8 mil reais. Então, já imagina, né? Qual é a quantidade de dinheiro que você vai gastar. Outra dica que eu dou pra você é que se você é um entusiasta, quer colocar os jogos no Ultra com a resolução muito alta, você gosta de rodar os jogos, né? Com a qualidade fantástica. Evita usar a SLI Crossfire, que a maioria das vezes, né? Você rodar em SLI ou Crossfire, vai deixar o jogo muito bugado, você vai depender de drives atuais. Isso é muito ruim. Se você já tem, por exemplo, uma 1060, né? Aliás, a 1060 nem aceita a SLI. Você tem uma 1070 e quer fazer uma SLI de 1070? Não faça. Vende sua 1070, pega o dinheiro que você vai comprar a outra 1070 e compra uma 1080 Ti, por exemplo. É muito melhor você ter uma placa de vídeo mais potente do que ter duas placas de vídeo fracas ou duas placas de vídeo forte, mas compra uma mais potente, entendeu? Vale mais a pena, você vai ter menos dor de cabeça e o jogo vai rodar melhor. De nada adianta você ter a placa de vídeo mais foda do mercado se você esqueceu de prestar atenção nos quatro pontos que foram falados antes, ou seja, sem um bom processador, sua placa de vídeo não vai funcionar bem, sem memória RAM, o seu computador não vai conseguir carregar todos os elementos da fase do Gil que você está rodando, ou do mundo aberto, que ainda pior, gasta mais memória RAM. Sem a placa mãe, você pode, por exemplo, precisar de um upgrade no futuro e não conseguir. E por fim, sem a fonte de alimentação, você não vai ter energia suficiente para fazer toda essa engrenagem girar. Então, preste atenção no nosso top 5 e não cometa erros bizonhos na montagem do seu PC Gamer. Bem, galera, então esse aí foi o meu top 5 de peças mais importantes na hora de montar o seu PC Gamer. Concordando ou discordando, coloque aí nos comentários qual é o seu top 5 e se você já cometeu algum erro na hora de montar o seu PC, seja nesse top 5 ou em outras peças que são importantes e você negligenciou, montou errado, enfim. Por fim, se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse formato, não se esqueça de dar o like para eu saber que vocês gostaram e eu continuar fazendo vídeos de top 5, top 10, enfim, algumas curiosidades se vocês acharem legal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê no nosso próximo Releitura Nerd. Um grande abraço para vocês e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri